Hello children, this is Cotinhos of the Capturate in the page 74, lesson 4, number 1, look and read. Esta é mais uma atividade do nosso capítulo 8, continuação, ok? Na página 74, número 1, observe e leia, look and read, pop, café, menu, pop, café, menu, cardápio, né, do café pop. Enjoy, divirta-se, divirta-se. Salades, tem green salad, tem salada verde, and scissors salad, how many? 399, snacks. Snacks, snacks são lanches, ok? Ham and cheese sandwich, egg salad sandwich, and bread and butter, 499. Fruits, apple and watermelon, 299. Desserts, que é a sobremesa, orange cake, chocolate pie, strawberry pie, 199. Drink, que são as bebidas, juicy, juicy, orange, or tangerines, coffee, milk, hot chocolate and water, 199. Então nós temos aí no menu, saladas, salad, snacks, snacks, lunches, fruits, frutas, desserts, sobremesas, drinks, bebidas, ok? End the page, 75, paisa 75. Number 2, read the menu, leia o menu, and write the answers, e escreva as esforces. What's the name of the cafe? Popcafé, né? Popcafé. Sections, on the menu. Quais são as esforces do menu? As esforces do menu são, ó... Salads, snacks, fruits, desserts, and drinks. Vou escrever aqui, salad, snacks, snacks, desserts, drinks, and fruits. And fruits. Types of these sanduíches. Quais são os tipos de sanduíches? Ham. And cheese. Presunto e queijo. Egg. Egg salad. Caladas de ovos, né? Egg salad. Price of the salad. Qual o preço das sobremesas? Price of the service. Preço da sobremesa. R$ 1,99. R$ 1,99. Tips of the pie. Quais são os tipos de tortas? Chocolate. And... And... Chocolate e morango. E taps of the juice. Tipo de suco. Orange and tangerine. Laranja e tangerine. Orange... Laranja e tangerine. Laranja e tangerine. Número 3, look and write. Observe e escreva. Kids mini. Mini para crianças, né? Mini de crianças. Delicious, healthy meals for kids. Deliciosos. Deliciosos. Né? Aperitivos para crianças. Aqui tem o que? Cookies. Biscoitos. O que você acha que deve ter nos pratos principais para criança? O que é que vocês gostariam que tivesse especial menu de especial nos pratos das crianças? E nas sobremesas? E nos drinks, nas bebidas? O que é que vocês gostariam que tivessem? Pesquisem e façam cada qual o seu. Ok?